Fala, galera! E aí, tudo tranquilo? Oh, estamos aqui de volta e isto é Wellington. Olha que bonito! Espírito natalício. E ó, vamos conhecer a cidade hoje, tanto há que aproveitar aí, que vai ser show. Olha que engraçado. Ah! Ok, isto merece uma fotografia. Lord of the Rings. Fala, galera! Estou aqui em Auckland. Em Auckland? Em Wellington. E vejam só esta vista incrível. É show de bola. Aqui é o lugar que estou a estar na água. Uma Bahia. Top, top, top. Se estiver a Paris, na água. Então é muito bonito. Olha lá, em cima, as casas lá em cima. É top, top, top. É isso. Um dia em Wellington. Ambiente tipicamente turístico. Vou pôr os óculos que eu vinha no avião e agora está uma claridade. Que é uma loucura. Pois é, é um dia de praia. Até vim com roupa a mais. Devia ter vindo de calções. Trouxe o casaco e não sei para quê. Tinha a noção que estará a cidade do vento. Mas é isso. Aproveitar um pouco. Vou arrumar um lugar para comer. E é isso. Isto é a zona da praia. Aí pela senhora lá em casa, isto tem muita vida noturna. Eu acho que vou a casa trocar de roupa. E vou enfrentar aí o Monte Vitória para ter uma vista mais adequada. O meu sonho é até ter um barco que eu vou começar a ver a cidade. Mas é de outro ponto de vista. Eu já estou a trabalhar para isso, então vai ser uma questão de tempo. Agora estou a fazer figura dura, porque eu vim com roupa a mais para a praia. Mas não há problema. Há mais marés que marinheiros. E a loucura toda está em fazer aquilo que a gente gosta mais. De acordo com tudo que faz possível a gente conseguir. Então, mais um dia. Vim num Airbus A320. Já calculando-me para cá, para Wellington. Esta é a capital da Nova Zelândia. Como dá para ver, é uma... É uma baía, não é? Rodeada de montanhas. Algo muito comum aqui na Nova Zelândia. E... É muito bonito. Hoje está um dia... Dizia que ia estar 17 graus. Está nada. Está muito mais. Está muito mais. Eu estou aqui e já estou cheio de calor. Deus me livre. É isso. Nova Zelândia. Os seus encantos naturais. E agora, vou, através da sombra, procurar um lugar... O que está errado? Eu não sei. A bateria. A bateria. Não, a bateria é boa. 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 A bateria é um pouco engraçado, mas é tudo bem. Oh, é muito baixo. Isso é hidráulico. Essa é boa. 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 A bateria é logo para entrar no like. Quando a bateria é boa. É tudo isso. Eles cortam-cântate. Ok. E eles vão ver se os patos são bons também, porque todos os patos possam ser mais baixos. É por isso que eles mudam. Você tem que ter mudado na rua. Eu não gosto disso. Eu vou pensar sobre isso. Eu sou um ciclista profissional. Eu sou muito não profissional. Não, eletrically, os bairros são bons. Inclui todos os agentes no esporte. Obrigado. Isto é uma câmara de filmar. Capital de cinema da Nova Zelândia. E aí, tudo tranquilo? Continuando aqui em Wellington. Que é massa aqui. Eu adoro a vida marinha. Estamos aqui numa zona corteira. E olha só os piatos. É para isso. 56 pés. Caramba. Adoro. Olha só, aqui. Ok. É, sim. É, é, é. Ok, tá? Uma vez ainda é que não é a segurança, ela tá, ela tá, ela tá, ela tá. É, assim, ela tá? É, assim, ela tá lá, ela tá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Elas estão ganhando coragem Aqui tem 5 ou 6 metros da altura A CIDADE NO BRASIL 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 É o meu tipo de gorquinho individual. É o meu tipo de gorquinho. É o meu tipo de gorquinho. O engraçado foi a senhora lá na casa. Não me importo que você chegue de madrugada. Eu não tenho o costume de sair à noite. Ela está bem, está. Como quem? Aqui o que mais tem é a vida noturna. Então, eu até já saí de camiseta, senti frio de noite, estou por parar. Tum, tum, tum. Esse aqui é o mundo. Tum, tum. E aí, galera. Estamos aqui no museu, tem papas em Wellington. É muito bonito. E aqui, olha só isto. E aí, olha só. Vamos lá. Jovem Bola! Este museu é uma loucura! Eu já sei que é a parte do Mahori. Já vamos começar por aqui. Olha só esse barco aí. Tem estes barcos que os Mahoris vieram para Nova Zelândia. Porque começou a haver uma crise de alimentos e doenças. E eles queriam uma terra mais próspera. Estou para Mahori. Estou aqui. 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 Obrigado. 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 Obrigado.